Nós vamos conversar agora sobre as pesquisas na área da arqueologia bíblica com o professor Rodrigo Silva. Agora venha, por favor. Rodrigo é doutor em grego antigo pela Universidade Católica, especializado em arqueologia pela Universidade Hebraica de Israel. E hoje nós vamos conversar sobre os principais sítios arqueológicos bíblicos. Eles estão na área da guerra, da guerra com o Iraque, etc. E ali também, na área de conflito entre Israel e os palestinos? Sim, João. Essa área é a área que tem uma riqueza bíblica em termos de arqueologia. Pega todo o Líbano, Iraque, Irã, Jordânia, Israel, Egito. E, infelizmente, a área que está mais tomada. Só que, antes de nós entrarmos nisso aí, eu não sou o rei mago e você também não é Jesus, mas eu queria lhe dar três presentes. Você sabe que, quando a gente vem aqui, lá no Centro Universitário Adventista, o pessoal manda um abraço para você. E isso aqui é um CD gravado por alunos do Centro Universitário de várias faculdades, de jornalismo. O segundo é um livro que um jornalista, Michelson Borges, escreveu sobre várias áreas, biologia, física, arqueologia. E eu estou sendo entrevistado por ele em uma dessas áreas, que é a arqueologia, evidentemente. Ele também mandou para você. Obrigado. Obrigadíssimo. E o terceiro e último é uma fita com um documentário produzido pelo Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Borch, lá do Centro Universitário Adventista. Opa, que maravilha, muito obrigado. Não é Natal ainda, mas fica... Já está, já está sendo, já está antecipado. Eu saí de Israel agora em julho passado, eu saí de Israel, atravessei a fronteira com a Jordânia, e tentei ir até o Iraque, eu queria ver como é que estava a situação lá, especialmente agora, mas lá na Jordânia mesmo já conciliaram voltar, eu fiquei mais ou menos até, eu cheguei até uns 200 quilômetros da fronteira. Ainda muitos bolsões fiéis a Saddam Hussein, ali desde a fronteira até Bagdá, estavam perigosos e também tinha um risco, eu não sabia se eles estavam carimbando o passaporte ou não, mas eu tinha um carimbo israelense. É, não era muito mais conveniente. Eu não entraria vivo e se voltasse não entraria em Israel, então acabei não podendo ir, mas fiquei só em Israel e na Jordânia dessa última vez. É, porque a guerra não acabou, não é verdade? É, com certeza, vai muito longe. Ah, é verdade que algumas peças, quer dizer, vamos falar um pouco da situação do patrimônio arqueológico do Iraque, depois da guerra, sumiu muita coisa? Muita coisa. Felizmente um pouco foi exagero. Felizmente um pouco foi exagero. O mais curioso é que 72 horas depois da guerra, já havia peças do Museu Nacional de Bagdá sendo ofertadas através da internet. Mentira. Exatamente. E até hoje eu não posso afirmar, mas possivelmente um bocado dessas peças estão na mão de colecionadores, escudos evidentemente. E até por curiosidade eu tenho aqui uma réplica, no momento certo que você quiser, a gente pode mostrar aí. Certo. E pessoas estavam comprando isso na Europa. Tabletes com escrita cuneiforme, mas felizmente a Bíblica Archaeology Review, que é uma revista especializada nessa área, noticiou recentemente que 70, 80% do patrimônio já foram recuperados. Felizmente. Mas mesmo assim ainda tem coisa que não foi recuperada, né? E que não tem como se recuperar, né? Você também conseguiu uma pedra importante da Babilônia. Como é que é essa história? É uma história curiosa, também envolve o Iraque. Você sabe que até mais ou menos o início do século XIX, havia uma dúvida tremenda, não somente com relação à existência de Babilônia, mas também com o seu rei Nabucodonosor. Bem, já que estamos falando de arqueologia bíblica... Ah, isso até o século XIX havia essa dúvida? Exatamente. Havia, eu tenho um livro do século XVI, XVII, que nós conseguimos. É interessante esse livro, fala que Babilônia, se existiu, note o se, é um livro até francês. Ela foi uma vila, fundada por Semirames. Nabucodonosor seria uma lenda. A Bíblia fala do rei Nabucodonosor. É verdade. Até que Robert Wohlen e também Coldway, que eram arqueólogos alemães, começaram a escavar na redondeza do Iraque e descobriram que Babilônia existiu. Mais tarde descobriram também a existência de Nabucodonosor. E onde é que entra a peça que eu... E o nome dele era esse mesmo, Nabucodonosor? Em Acávio você pronunciaria algo como Nabucodoriuchur. Nabucodoriuchur? Nabucodoriuchur. Se você quiser, eu trouxe a pedra aqui para mostrar para você. Não, não, vamos ver a pedra antes. Ela é muito interessante e ela tem o nome dele, data de 600 anos antes de Cristo. Antes, antes eu gostaria de ver o vídeo. Ah, sim, pois não. Tá, vamos lá. Era a Babilônia que Nabucodonosor construiu, ou pelo menos como a arqueologia nos permite supor que era. Como capital do império que levava o mesmo nome, a grande metrópole ficava situada junto ao rio Eufrates, ao sul de Bagdá, a atual capital do Iraque. Com esse volumoso rio passando pelo meio da cidade, os cidadãos jamais teriam problemas com a seca ou a falta d'água. Sua proteção também era garantida pelos três muros paralelos de aproximadamente sete metros de altura e quatro de largura. Entre os muros havia ainda um espaço de sete metros que funcionava como rua. Esses muros corriam por quase seis quilômetros ao norte, leste e sul da cidade. O lado oeste era protegido pelo próprio rio, que seria intransponível por qualquer exército. O subúrbio da cidade também contava com outra tríplice proteção que tornava a Babilônia uma fortaleza impenetrável. Agora, você vê, é curioso isso, né? Todas as civilizações, todas as civilizações antigas, mesmo as modernas, florescem sempre à beira dos rios, né? Exatamente, a água é vida. Exatamente, aí o povo deixa de ser nômade, ele não precisa ficar correndo atrás de Você tem o Egito como exemplo, o Bilo ali, é o próprio Israel, a Cisjordânia, tanto é que chama-se Cisjordânia, porque é a beira conjuntão. Aqui no Brasil, pena que infelizmente a arqueologia aqui ainda é muito pequena, faltam investimentos, uma série de questões aqui, mas na Amazônia, não na Amazônia, né? Na Amazônia, há indícios fortes de que ali havia uma civilização, talvez até pré-colombiana, É verdade? Exatamente, só que... E também é quando o homem começa a pensar, né? Porque ele não precisa mais correr atrás de comida, então começa a nascer... Aí eu disse Amazônia, justamente por causa do rio Amazônia. Exatamente. Exatamente, havia traços aí. Ah, essa cidade é uma cidade de quantos habitantes? Babilônia, você disse? Na época de Nabucodonosor, calcula-se que a cidade podia chegar até de 50 a 100 mil habitantes, o que pode parecer hoje uma coisa pequena, mas na época a cidade grande eram 10 mil habitantes, era um império tremendo. E o famoso jardim suspensos? Os jardim suspensos da Babilônia, é uma das oitavas maravilhas do mundo, quando falam de suspensos, é que eles ficavam presos em alguma coisa, é como se fossem degraus. É, ali aliás aparece, né? Aparece, num determinado momento do... Inclusive a fita que eu lhe dei, é uma parte desse documentário aí. Então tem os degraus e Nabucodonosor, que mandou construir esse jardim, ele era abastecido com um sistema hidráulico que trazia águas do Rio Frates, e havia árvores de todas as qualidades ali. Então era como se fossem três degraus enormes, enormes, cobertos de árvores e vegetação, por isso chamavam-se jardins suspensos, um em cima do outro. Agora, como é que houve a comprovação da existência de tudo isso? Pelo inglês, como é o nome do inglês? Não, foram alemães, né? Robert Coldway, apesar do nome Robert, alguns eram ingleses, naturalizados alemães, então às vezes você... Você sabe o qual é o Sir aí? É, 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 não, é porque ele ganhou o título de Sir da Inglaterra, tem vários, por exemplo, Paul Emil Botta não era francese e também era um arqueólogo e acabou tendo a naturalização francesa. Bom, o fato é que eles começaram a desconfiar, todas essas pessoas, que casas que estavam construídas ao longo do Eufrates, estavam construídas com tijolos do que foi a antiga Babilônia. Um parênteses curioso. Eu participei de uma escavação arqueológica no norte da Espanha, numa cidade chamada Clúnia. Foi dessa cidade que o imperador Galba se proclamou imperador quando ouviu falar que Nero havia morrido. Sim. E essa cidade, é interessante, quando nós chegamos, a cidade fica no topo de uma montanha, porém na vila embaixo de Clúnia, você vê casas com capteis e pedaços de Roma de dois mil anos. Então as pessoas pegavam aqueles restos e construíram suas casas. Na Babilônia aconteceu a mesma coisa. As pessoas tinham monturo de pedras, ninguém sabia aquilo ali, as pessoas pegavam tijolos dali, restos de construção, e haviam casebres muito pobres ao longo do Eufrates, e as pessoas construíam com tijolos de dois mil e quinhentos anos, dois mil e seiscentos anos. Na época não tanto, porque eu estou falando do século XIX aí, né? Não, claro. E eles então perceberam que esses tijolos poderiam ser da antiga Babilônia. E houve outra comprovação de que a cidade realmente existiu? Sim. Quando finalmente foi decifrada a escrita Cuneiforme. Que foi em que ano, mais ou menos? É, mais ou menos mil oitocentos e vinte, por aí, no início de mil oitocentos e pouco, nos anos de oitocentos. A primeira vez que eu tive a vontade de estar aqui no seu programa, não sei se você se recordará, eu trouxe alguns tabletes com a inscrição Cuneiforme. Eu lembro, eu lembro. E esses tabletes, eles foram decifrados depois disso. Então, nos tabletes, trazia o nome daquele reino que estava ali. E do rei também? E do rei Nabucodonosor. Aí confirmou. Aí confirmou que ele existiu. O Alex, traz aqui, por favor, as duas... Pode parecer um pouco estranho uma cidade inteira desaparecer, mas as dunas do deserto provocavam... É, não, evidente. Estamos falando do deserto... Quando a própria civilização entra em decadência, a coisa começa... Sim, com certeza. E uma duna, ela pode cobrir um... quase com um... um tamanho como esse complexo da Globo aqui. Uma duna... Não, por favor, não faça isso. Não, nós estamos bem longe. Próxima... Próxima ventaninha que bater, sai todo mundo correndo. Eu não preciso, eu saio voando. Tá certo. O que que você... Bom, eu acho que a gente pode começar, já que você perguntou da estátua, essa é a única réplica que eu tenho aqui. Onde é que nós podemos colocar aquilo? Pode botar aqui em cima. Isto. Tá? Aliás, é a única réplica, todos os outros são originais, e eu quero dizer então que essa é a réplica, e quero enfatizar que a única réplica é porque o original está desaparecido, e eu não quero que a Interpol depois do programa me prenda aí fora, dizendo que eu estou com o original. Quer dizer, está desaparecido, é sinal que já foi vendido? Já foi, possivelmente. Foi vendido, ou está na... É difícil dizer o que aconteceu, ou foi destruída permanentemente, eu não saberia lhe dizer. Qual é o preço de uma estátua dessas? Não tem valor, pelo menos assim, é difícil. É como falar qual o preço da Mona Lisa? Não, eu digo no mercado negro. Ah sim, no mercado negro. Já que está... É difícil também, eu lhe disse essa resposta, eu vou lhe dizer por quê. Porque as coisas no mercado negro são feitas de modo escuso e escondido, então não é uma coisa que você vai encontrar uma tabela... Tudo bem, mas pode passar, pode passar de um milhão de dólares. Ah sim, com certeza, porque quem compra isso geralmente é uma magnata. É uma magnata, e eu... E tem que comprar e guardar... E tem que comprar um milhão de dólares, com certeza, com certeza. Como alguns vendem também em quadros de Picasso, às vezes talvez que são roubados de museus, etc, etc. É, claro. Pode colocar um milhão de dólares e não se está falando de uma cifra exagerada. E ali, o que que temos lá? Bom, então lembrando, esse é o rei Gudeia, que foi rei de Lagarde, contemporâneo do Abraão da Bíblia. Data de 2300 a.C., a original dela. Dá para você botar a estatua de volta ali? Então vamos voltar aqui para evitar algum... É, não, porque ela está ocupando um espaço aqui. Ok. Nós temos aqui algumas estatuetas curiosas. Esse aqui... Não, primeiro vamos debaixo ali, com os assuntos que você estava falando. Então vamos... Nós temos esse tijolo aqui, que é o tijolo que traz o nome de Nabucodonosor. Ele aparece justamente aqui. Eu tive uma oportunidade... Está pegando bem? Esse tijolo, eu vou contar brevemente a história dele. Você se lembra que há mais ou menos uns 20 anos atrás, um pouco mais do que isso, brasileiros iam para o Iraque trabalhar em construção? E vários brasileiros traziam pedaços de tijolo de lá, o pessoal deixava, não tinha muita. E um deles trouxe um pedaço de tijolo da Babilônia e acabou doando para o professor Paulo Barbosa, do Espírito Santo. Ele viu o tijolo com essas inscrições, mas não sabia o que era, sabia que era da Babilônia. E quando ele dava aula no colégio, de história, essa coisa, ele falava, isso aqui veio da terra da Babilônia, etc. Quando eu estive... Isso tem uma ligação com o seu programa. Depois que eu estive aqui, esse professor, ele mudou-se para os arredores do Centro Universitário Adventista e foi visitar um museu de arqueologia. E ele falou, olha que interessante, eu tenho uma pedra com essas inscrições em casa. Quando eu fui visitar, eu pedi a pedra emprestada e falei, professor, isso aqui é arcádio. Ele falou, tá, mas o que é que está escrito aí? Então, com a ajuda de léxico e dicionários, eu traduzi, porque aqui está o nome, eu sou Nabucodonosor, Nabucodur e Uxur, isso aqui é o símbolo de realeza do rei. Aqui eu não sei se vai dar para mostrar o foco, é Lugal, essa inscrição é Lugal, que significa rei. Então, a tradução completa seria, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Ezáguila e Ezila e filho primogênito de Nabopolazar, rei de novo, da Babilônia. Nabopolazar. O pai dele. Que nome, meu Deus do céu? Nabopolazar. João Rodrigo também seriam nomes estranhos para eles. Mas curtos. Mas curtos. 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 E depois o mais difícil foi convencer o professor Paulo Barbosa a doar para o museu. Claro. Hoje, depois, mas para ter certeza de que eu não tinha feito nenhuma besteira na tradução, eu mandei foto da pedra com artigos científicos para especialistas, inclusive um da Universidade de John Hopkins, outro da Sorbonne, que confirmaram a tradução, a autenticidade da pedra. E hoje nós temos essa pedra no nosso museu de artigos. Que é uma realidade. Que é uma realidade. Que é uma realidade. Quer vender? Isso aqui não, não. Não tem. E se eu vender também, você sabe que eu tenho problemas, né? Bom, o que tem ali? Bom, aqui, isso aqui é curioso. A Bíblia fala que houve dez pragas sobre o Egito. Perdão, eu havia me esquecido. Isso também é uma réplica. É a segunda única réplica que eu tenho. O original desse papiro aqui está no museu da Holanda. Ele é chamado de papiro Ipúver. Ele é escrito em demótico e data mais ou menos do período aí de 1200 a.C., o original dele. Esse é um papiro, mas é uma réplica do original. E o que está escrito aqui é interessante. É uma oração de um sacerdote egípcio chamado Ipúver ao Deus Oros. E na sua oração, ele reclama que o Egito está cometido de desgraças. E entre as desgraças, ele menciona, o Nilo está aparecendo sangue. Escureceu sobre a terra do Nilo. Os animais estão morrendo nos pastos. Os nossos filhos também estão morrendo de maneira inesperada. Ó Deus Oros, o que está acontecendo? Está bastante danificado, o original, não dá para ler tudo, mas você já percebeu uma semelhança com as dez pragas do Êxodo? Como? As dez pragas do Êxodo. Sim. Você vê, os primogênitos estão das dez pragas. Seis estão mencionados aqui. É uma evidência fora... Isso é quando o filho do faraó. Uma evidência fora da Bíblia de que existiram realmente dez pragas no Egito. A Bíblia não é o único livro que fala das dez pragas. Bom, eu vou continuar com esse papo, porque vamos falar no próximo bloco. Vamos falar sobre o Santo Sudário, tá? E coisas afins. Eu estou aqui com o professor Rodrigo Silva. Vou pedir para o Wilhelm chamar a nossa vinheta e voltamos aqui com o assunto do Santo Sudário. Sou Rodrigo Silva. E agora vamos pular da Babilônia para Israel nos tempos de Cristo. falando do Santo Sudário. Nós tivemos aqui um especialista no Santo Sudário e que falou da autenticidade do Santo Sudário. Vamos começar já falando nesse assunto do teste do carbono 14. Ele falou que o teste não é confiável por causa de organismos que se depositam sobre as peças que são examinadas e que isso interfere na avaliação da época do Sudário. Você pode explicar, às vezes, isso? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar bem claro aqui que as minhas possíveis contradições não são nenhum demérito ao entrevistado. Não, claro que não. Ele foi muito bem aqui, é uma pessoa idónea e eu sei que há opiniões emergentes. É, e há uma pessoa seríssima. Exatamente. Eu apenas vou apresentar a minha opinião. Eu, particularmente, não concordo que o Sudário seja uma obra legítima. E eu vou dizer, já que você perguntou, a questão do carbono 14, ele tem realmente uma margem de erros por causa de contaminação. Mas essa margem de erros não excede 300 anos. Mas essa parte que foi examinada, esse erro de 300 anos para mais ou para menos, não pode ter acontecido só nessa parte que foi examinada? Se pegasse um outro pedaço do Sudário, talvez não se... Muito difícil, não. Essa margem de 300 anos já propicia que, independente de qualquer parte que você trabalhar de um mesmo pano, se for pano ou de algum material orgânico, que é só o material orgânico que serve para fazer hidratação com carbono, você já trabalha com essa margem de erros de 300 anos para mais ou para menos, por causa de evidentes contaminações, manipulação indevida e tudo mais. Agora, então o máximo que eu poderia trabalhar com o erro na datação dada para o Sudário, que seria de 1.200 e pouco, seria colocar 300 anos para mais ou para menos. Agora, se eu retardar para o primeiro século, eu vou ter aí um erro de datação e eu vou colocar em questionamento o trabalho de laboratórios seríssimos. Mas já que Deus age por meios misteriosos, isso não pode ser exatamente para fundir a cabeça das pessoas? Eu acredito que sim, mas eu faço uma diferença, João, entre fé e fideísmo. Fé é você ver uma evidência e realmente acreditar nela. Fideísmo é a fé cega. Uma coisa é eu querer encontrar a verdade, outra coisa é eu querer que a verdade esteja do meu lado a qualquer preço. Quando o centurião fala para Jesus, eu não quero que você entre na minha casa porque eu não sou nem digno disso, mas eu sou só um centurião, se eu mando os soldados de longe irem para lá ou para cá, eles vão. De modo que eu estou com a minha filha doente lá, mas se o senhor aqui falar que ela está boa, ela está boa. Aí Jesus diz, então ela está boa, está curada, a tua fé te salvou. É uma coisa que ele não tinha visto. Isso é fé ou é fideísmo? Boa pergunta que você fez. Isso é fé, só que é uma fé baseada num testemunho que já existia antes dele. Ele foi pedir a Jesus para curar a filha porque ele viu que Jesus havia curado outros. Ele ouviu ou ouviu falar? É, ouviu falar. Exatamente. Então, quer dizer, quando eu digo ver, não é necessariamente ver com os próprios olhos, porque também eu poderia citar, Jesus falou para Zomé, é bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu não vi a ressurreição de Cristo. Eu não vi a cruz do Calvário. Mas por que eu acredito naquilo? Porque Deus me deu uma série de outras evidências que me permitem acreditar na Bíblia. Está certo? Se não houvesse isso, seria fé cega. Vamos ver o tecido. Você trouxe um tecido ali que seria de que época? Esse tecido aqui, trabalhando com a possível margem de erro, ele pode ser do primeiro século ou início do período bizantino. E eu quero chamar a atenção, ele está no plástico aqui. Eu não vou retirá-lo, mas pode pegar a vontade. Você perceberá que ele está deteriorando. Esse tecido, eu trouxe de Israel agora, ele não foi guardado sob condições muito favoráveis. Sim. Por isso ele está deteriorando. Mas se, eu estou aqui botando o forro, Caldeiro. Correto, correto, entendo. Se realmente o santo estudário envolveu o corpo de Jesus, não é possível que esse santo estudário, que esse estudário, não se deteriorasse? Se você falar pela base bíblica, eu digo que não. Porque uma das coisas que a Bíblia mais proíbe é o chamado idolatria. Não, não é idolatria dos santos, não. Seria... Vou preservar isso aqui, vamos preservar esse negócio aqui. Sim, mas o problema é que eu teria uma falta de base bíblica pra dizer isso, não é, João? Não há nenhum texto na Bíblia que fala que os discípulos... Guardaram o santo estudário. Vou colocar até com outra pergunta. Não, essa seria... Seria uma coisa muito importante pro nosso testamento silenciar completamente o respeito dela. Aliás, se você me permite... Tá certo. Até quando a gente olha o Novo Testamento em grego, o sudário, que diz lá no Evangelho de João, é o pano que ficava sobre a cabeça. Eles viram três panos, que ele chama de Antônia no plural, então eram dois lençóis, e mais um que ficava sobre a cabeça, chamava o sudário, e não apenas um que envolvia todo o corpo, né? Bom, e o... como é que se chama? É Verônica, não? É Verônica, a Bíblia não menciona, é um mito também. Aí é mais uma história sagrada, né? Aquelas historinhas que Deus... que Jesus botou o pé na pedra, deu um impulso, subiu... Exatamente. E ficou a marca do pé dele ali na pedra. É, exatamente. E que ele falou, adeus mundo, de mil passarás a dois mil não chegarás. Tudo rimadinho. Tudo rimadinho. É uma coisa muito interessante. Eu creio em Deus, sou uma pessoa de fé, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa de ciência. Porque hoje a religião está justamente desacreditada por causa disso. Porque às vezes a pessoa... eu acho que Deus trabalha com leis desconhecidas, mas Deus é um Deus lógico. Para ter criado o mundo assim, ele tem que ser um Deus lógico. Nem tanto, né? Não pela lógica humana. Não pela lógica humana. Mas o mundo não está assim porque Deus está. Aliás, é até interessante, quando perguntaram a Billy Graham onde estava Deus quando o World Trade Center caiu, por que Deus permitiu, ele perguntou assim, mas por que vocês estão culpando a Deus? Onde é que Deus estava quando eles estavam em pé, que ninguém lembrava dele? É, não. Aí realmente querer culpar Deus pelas misérias que o homem faz... É complicado, né? Não tem nada a ver. Porque aí não haveria livre-arbítrio, né? Se a gente preferisse... Sim, nós seríamos robôs. É. Quer dizer que não há... Aqui você... Quer dizer, você acha que isso é uma relíquia que foi inventada na Idade Média, numa época em que todo esse tipo de coisa era... se transformava rapidamente em objetos místicos? De culto. Como o Santo Graal, por exemplo. Sim. Né? Aliás, eu poderia até usar uma palavra mais pesada, se você me permitir. Eu tenho evidência histórica para quase admitir que foi forjado. Porque na Idade Média, eles forjavam demais isso. Toda essa história que tem do Sudário, de 1300 para trás, não tem comprovação nenhuma. Nenhuma. Mas eu... Só a partir de 1300, depois foi para a família do Duque de Savoy e tudo mais. Mas dali para trás, arqueologicamente falando, o Sudário nem existiu. E existiu mais de um Sudário ainda. Pois é, mas a... Não é... Não há uma coisa estranha no fato desse Sudário ter permanecido do jeito que ele está, desde, digamos, que seja 1300 ou 1200, ou com os erros, mil, ano mil, de ele ter permanecido até hoje da forma que está? Ele não teria se deteriorado mais rapidamente? Aí não. Não, porque um plano para deteriorar tem que ser algo em torno de 2 mil anos. Você tem... E a imagem que está gravada? A imagem é o seguinte. Nós temos na Idade Média muitas coisas que... Por exemplo, vou até colocar uma questão aqui. Um dos argumentos que as pessoas usam a favor do Sudário é aquele negócio. Não conseguiu refazer o Sudário hoje. Conseguiu. Não conseguiu o quê? É refazer, duplicar o Sudário hoje. Ah, claro. Conseguiram. Agora que fala, não, mas não conseguiram com a técnica da Idade Média. Só que deu um detalhe, João. Também não conseguiram hoje, sem usar a tecnologia moderna, reproduzir o Estradivaros. Não conseguiram, sem usar a técnica moderna, reproduzir as pirâmides. Não conseguiram, sem técnica moderna, reproduzir a tinta dos tijolos da Babilônia, que também permanecem até hoje. Então, o fato de eu não conseguir entender como eles fizeram aquilo, não significa que é sagrado. Não significa que tem... Bom, e o tanto grau? O tanto grau também, nem era... O formato clássico que o pessoal pega é de um cálice. Também ele é estranho, porque eu tenho aqui duas tigelas. Uma do período... Essa aqui é do período cananita, tem um período grego. Essa é um pouco mais do período romano. Sim. Tá certo? Então, essa está mais na época dos tempos de Cristo. Essa que você está segurando aí, é... Peja um da sua caneca aqui, nós temos... Essa aqui data de 300 anos antes de Cristo, essa aqui é mais ou menos do primeiro século. Certo. Eles tomavam vinho nisso. Então, esse era o copo. Então, as pessoas, às vezes, veem com uma visão moderna, pós-moderna, e pensam que o copo de Jesus era uma coisa assim, ou aquele cálice medieval, que o Senhor se segurava. Era isso aqui. Alguém tomou vinho nisso. Esse era o cálice. Se houvesse um cálice sagrado, era isso aqui. De argila ou de pedra, isso aqui. Tem sociedade secreta. Secretas dizem que o santo graal seria... Viria da união da palavra sangue com a palavra real. Sangue real. Sangue real. E que seria... Quer dizer, aí tem vários, como é que se diz, testamentos apócrifos, e que dizem que, na realidade, simbolizaria a união de Jesus com Maria Magdalena. Isso, coisas apócrifas, né? É lógico, é lógico. Você atribui tudo isso apenas à mitologia? Mitologia. É como eu falei, eu hoje acredito na Bíblia, creio em Deus, mas quando eu falo acredito na Bíblia, não é uma crença... Tem um todo científico nisso, tem um todo acadêmico nisso. Até que ponto as cruzadas incentivaram esse tipo de pesquisar? Ah, tremendamente. Você sabe o que é as cruzadas? Na verdade, todo o discurso religioso de tirar Jerusalém da mão dos mouros, aquela coisa toda, foi uma forma de esvaziar os feudos. A gente tem que entender as cruzadas, não quando elas estavam acontecendo, mas antes. Os feudos estavam cheios, crise econômica, precisava diminuir a população, o que os senhores feudais fizeram? Entraram em comunhão com o Papa, vamos mandar um bocado de homem para a guerra, sobram as mulheres e crianças e a gente diminuiu a população. E muitos foram à busca de tesouros ou do reino dos céus. Agora, detalhe, as cruzadas trouxeram coisas... Na Europa, vários dentes de São José foram trazidos para o Cavaleiro Templar. Dentes de São José? Só que, com esses dentes de São José, Filipe Shepp, que é um historiador, disse que dá para a gente fazer mais ou menos umas 4 ou 5 dentaduras. Tem uma igreja, eu respeito a fé, eu estou falando apenas da minha discordância, eu respeito a fé de cada um. Mas tem uma igreja no norte da Itália, por exemplo, que tem no altar, gota do leite do seio de Maria. Pena da pomba do Espírito Santo. Sério, na Itália. Bom, você estudou na França, não sei. Pena da pomba dos... Aquelas igrejas medievais, pena que fica no altar, bonitinho lá. Na outra tem gota do leite do seio de Maria. Então... Vem cá, e também o que dizem é que a madeira, né, do Santo Lenho, a madeira da cruz, na qual Jesus foi crucificado, que tem vários pedaços espalhados pelo mundo, que dava para construir um prédio de 20 andares com aquela madeira. Em Notre Dame de Chambre, que é aquela igreja no centro de Paris, ali onde houve a revolução, tem um museu pequeno ali, no museu tem algumas relíquias lá, tem pedaços da cruz ali, pedaços de ossos de São Pedro, e vai por aí a forma. Eu digo, a Bíblia é um livro muito sério, eu não preciso ficar inventando coisas para torná-la confiável. Claro, claro. É só eu que está no texto. O que é fascinante, o negócio da relíquia, dessa época é fascinante, que você começa a imaginar, a projetar através de um pedaço de um osso, que seria de São Pedro, você começa a projetar a época toda, né? Sim. Até com coisas que não tem nada de sagrado, como essas coisas aqui, você pega aquele prego ali, o prego que foi usado... São pregos romanos. Exatamente. Teria sido usado um prego como esse, da crucificação de Jesus, né? Se fosse um... Se a gente chega a dizer assim, este prego eu encontrei em Israel e foi dado por um... Por um... Monge, digamos. Um monge que guardava esse prego com o risco da própria vida. Esse é um dos pregos com o qual Jesus foi crucificado. Isso fascina. Você olha para isso, você acredita, né? Aleluia. Eu entendo assim, eu vou fazer uma comparação rápido, vocês vão entender. A minha esposa está aqui comigo. Cadê? Eu ligo. Olha lá, meu bem. Está ali, ó. Oi, tudo bom? Bonita, né? Agora eu não sei se ela pediu o divórcio depois que eu a fiz pagar isso mesmo, mas tudo bem. Mas a questão é a seguinte, eu tenho guardado em casa... Vou fazer uma comparação rápida e você vai entender. Se eu for numa loja agora que vende cartões de namoro, tem vários cartões lá de várias qualidades. Só que quando a gente estava namorando, eu trocava cartões com ela e ela comigo. Aquele cartão que ela me deu, eu guardo hoje. Eu sei que na loja tem um igualzinho. Mas aquele se tornou único, porque é símbolo dela. Está compreendendo? Isso é símbolo dela. Toda hora que eu olho o cartão, eu lembro dela. Então aquele cartão pode ter muitos iguais, mas aquele é um símbolo especial. Então algumas coisas, assim, adquirem realmente esse lado de me lembra Deus. Agora eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. O cartão é um símbolo da minha esposa, mas não deve ser uma substituição dela. Tem gente que causa gravata, corta o pescoço que está por detrás. Então o risco das relíquias, aí que eu falei do elemento idolátrico, é que elas substituem a essência de Deus. Você sabe que tem um livro, um livro do Eça de Queiroz, que se chama exatamente A Relíquia. Aliás, quem não leu deve ler urgente, porque além de ser um livro super divertido, maravilhoso, aliás é um livro que, se eu não me engano, teve no índex durante muitos anos. Fala exatamente sobre esse negócio. Índex de proibição, né? É, é. Índex de proibição da igreja. Índex de proibição. Ele fala sobre esse negócio da relíquia, da fixação da relíquia. É um sobrinho que tem uma tia bilionária, e pra agradá-la, porque ele quer o dinheiro dela, vai pra Israel em busca de uma relíquia. Eu não vou contar o resto do livro, mas é realmente sensacional. Mais uma coisa. Qual é a quantidade... Qual foi... Além dessas coisas, quer dizer, além do Santo Sudário, além da... A Verônica estaria guardada em algum lugar? Não? Não, não, não. Até a própria igreja admite que Verônica seria... A igreja católica nem... Até onde eu saiba. Quer dizer, Santa Verônica foi... Foi caçada? Não tem Santa Verônica? Não, aí eu não sabia. E era a... A protetora dos fotógrafos? Um especialista, como eles dizem, em ragiografia, né? Um especialista em vida dos santos. Eu não saberia dizer isso pra você. Mas... Alguns santos foram caçados, né? Alguns foram. Outros foram depois re-beatificados. A Santa Joana d'Arc, por exemplo, foi... Foi queimada até com o apoio do bispo local, e depois foi admitida santa na igreja. Mas depois foi caçada de novo? Não. Não, não, não. Essa continua. São Jorge, né? Não é Santa Bárbara na versão espírita de Inhaçã, parece que não é, mas, como eu falei, você teria que ser um especialista em... Mas São Jorge voltou a ser integrado ou não? Eu não saberia lhe responder. Eu sei que vários... Tem um detalhe. Alguns nem foram caçados. É bom deixar isso claro. Alguns santos que são considerados santos pelo povo, não são canonizados santos pela Igreja Católica. Mas não, mas São Jorge chegou a ser santo. Né? E, aliás, uma das relíquias que as pessoas procuravam, e alguns encontraram, a lança de São Jorge, com a qual São Jorge matou o dragão. Parece que chegaram a ter umas 500 lanças, e diziam que eram de São Jorge. Encontraram o dragão também? Eu penso que... Não, o dragão... O dragão tá na lua, ele mora na lua. Bom, Eu conversei aqui com o arqueólogo, professor Rodrigo Silva. Obrigado pela aula, professor. Muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Aplausos. 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 Aplausos.